é Borinha a hora oi 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 a semana vamos aqui bandeira de pedro É complicado para mim, porque eu sou para aqui, entendeu? É complicado, né? Esse aqui é só contra acabar, eu sempre esqueço, se eu coloco essa arma, eu esqueço que ele é só contra acabar. Não faz diferença se não for pra nada. Até a próxima, baby. Tchau. 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 Os oponentes tomaram a Zona C. Os oponentes tomaram a Zona B. Ah, essa granada nem que pegaram. Tava indo do meu lado. Zona C, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona A, perdida. Você capturou a Zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Zona A, capturada. Vocês estão no controle. Mostrem a eles o que isso significa. As chamas se apagaram. Os oponentes tomaram a Zona A. Zona C, capturada. Bom contra-ataco. Agora acerte eles de novo. Os oponentes tomaram a Zona C. 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 A, por favor, não se apagaram a Zona C. Os oponentes tomaram a Zona C. Os oponentes tomaram a Zona C. Os oponentes tomaram a Zona C. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, que bosta do botão errado. Vai apertar o R, vai apertar o F. Vai apertar o F. Vai apertar o F. Zona B, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Restam três minutos. Mantenham a pressão e vocês conseguem. Tá tentando sair, meu irmão. Zona A, capturada. Vocês agora são o louco. Terminem a caçada. Os juívos estão prontos. Voltem para a luta. Zona C, capturada. Os oponentes tomaram a zona A. Zona B, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Não parem até terminar. As chamas acenderam. Deixem os lobos caçados. Deixem os lobos caçados. Nossa, ele me traz. Atrás também, me pegou. Atrás, me pegou. Atrás, me pegou. Zona B, capturada. Os oponentes tomaram a zona A. Orgulhem-se do que fizeram hoje E abre aquele barco de libertão Grandaz Amém. A bandeira é ferro. Eu não sei aonde vou. Eu fico perdido inteiro. Eu entro no meio de partida, é só isso ai. Calma. Ficar no meio de partida, eu fico perdido. Os juivos estão quietos, voltem para a luta. Os oponentes tomaram a zona A. Os oponentes tomaram a zona B. Os oponentes tomaram a zona B. O que é? Os oponentes tomaram a zona B. Os oponentes tomaram a zona B. Os oponentes tomaram a zona A. Tchau. Você capturou a Zona B. Vocês têm a vantagem. Pressionem. Restam cinco minutos. O Zona B, perdido. Não, não posso sair. Vamos lá. Não, não, não. Não, papai! Não, não. Não, não. Perdão, a pessoa não vai ter muito medo. Você capturou a Zona A. A vantagem das zonas é de vocês. Zona C. Perdida. Zona C. Perdida. Zona C. Perdida. Mais skill, cara. Comprar água. Zona C. Perdida. Zona C. A vantagem das zonas é de vocês. Matei? Não matei. Eu ajudei. Zona A. Perdida. Você capturou a Zona C. Duas zonas são subidas. Zona C. Perdida. Zona C. Perdida. Na beiradinha. Zona A. Capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona C. Perdida. Zona C. Perdida. Estava gravando os poderes, né? Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Pelas costas por mim. Zona B perdida. Derrotas acontecem. Foi bonito, foi bonito. Se enfrentarem eles novamente, lembrem-se deste dia. Tchau, tchau. Pelo menos não dá para pegar quantos que você tivesse, né? Então a limitação... Ah, eu tenho que pegar 40 contas. Se você não tiver esse limite, vocês têm... 80 contas. Um milho? Um milho? Nossa, uma flechinha. A cabeça é guardada, só respira a cabeça. Obrigado. 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 Tem algumas partes também do Brasil que chamam de sandálias, né? É o chinelo de sandálias, mano. Alguns sapatos chegam de sandálias, né? Mas nem é por isso que é meu nome, meu nick. Eu tô escrito errado, né? Porque é sandalias. Sandalias. Sandalias não existe, né? Eu botei errado. Os cavais dizem que as facas dos caçadores cortam feito dentes de uma besta bélica e penetram qualquer armadura. Posso ter confirmado o ato. Os oponentes tomaram a zona B. Os oponentes tomaram o ato. Os oponentes tomaram o ato. Ah, isso aí é foda mesmo. Vou pra um lado, vou pra outro mesmo, tô mesmo. Zona B, capturado. Vocês têm a vantagem. Pressione. Zona C, capturado. É tudo de vocês. Tirem proveito. Caralho. Não me faça. Caralho. 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 Zona A, capturada. Os oponentes tomaram a zona C. Caralho. Eu ia bater nele, meu irmão Foda mais dano Zona C capturada Vocês agora são o louco Termina de pensar Por que está usando recurso? Por que está usando recurso? Como é que está recurso? Tchau Vamos, espalhe-os. Os oponentes tomaram a zona. Eu vou ter um fio do léu. Já? Eu vou ter um fio do léu. Não está fazendo escândalo aí, né? Está fazendo escândalo aí. Fazer com aquele bolo lá. Aprende o diabo ali. Aprende o diabo ali. Está em vio. Está em vio. Está de sniper. Feito de recrude. Fiasco. Errei todos os times. E aí E aí E aí Obrigado.